A CIDADE NO BRASIL 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 O HELENISNA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAMO LÁ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É É Pode tirar a foto aí Que a gente tá aqui Qual é essa função aí Ana? Da bandeira? É Aí tá certo A função É fazer com a 2 quilômetros Luiz A gente sempre atenta Aos clicos Tem essa cor E o amarelo E o amarelo é lindo Eu já fiz muita foto Lá vai Lá vai Lá Pronto Quando tu ver a bandeira Tu pode seguir Olha aí Gilberto Olha Tudo favorável Tudo lindo demais Aí tá certo A animação aqui tá Cuidado gente Cuidado nos espinhos Olha pra cá Eita meu Deus O facão tá com o Gilberto Cuidado gente Porque choveu muito Ele não conseguiu manter a limpeza E aí a questão operacional da bandeira O amado acompanhando a amada O amado acompanhando a amada É É uma criança que quando pega um facão O ambiente É Faz um mês que a gente não veio aqui Esse mato tá Basta com carinho Pra não ficar muito violento com a Aí raiuto sempre atento aos clicos aqui Olha aí gente Serra da Pacira Estamos a 1 quilômetro E o núcleo Acordando ainda Como é que tá As costas Pra facilitar O contraste de um verde mais claro Com um verde mais escuro lá Acompanha agora Acompanha agora pra fazer uma foto da fila indiana Aí eu vou É dia 9 e 10 de novembro Aí lá a energia é dobrada viu Dobrada Vem a foto pra vocês Vai Eita Essa tá Aquela ficou muito boa Gostei E cabeça poluída A gente faz um troca Boa E o Luiz adora atrasar Esse Luiz não tem jeito Certo Olha uma foto de álcool aí Fala pra Luiz Que a gente faz um troca troca de foto Ele rimaldou Vai passando Vai passando que eu quero fazer Aí mais vocês passando Eita Chega Olha eu Eu não vim por aqui não Deu toque Segue 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 Gilberto Nova tomada aérea Agora vai lá pra cima Serra da Paceira Na Paceiria simbora safari Cadena Droni E o mato ó Essa chuva desde julho As chuvas foram fortes E agosto Choveu muito na região Mas olha Vamos Gadena Vamos pra vocês fora É Tá vindo pode ir No pé Da Serra da Paceira E tamo aqui mesmo Tamo aqui Pernatil literalmente Choveu muito em julho Choveu muito em agosto Tá bom Olha a subida Subida agora Começamos agora E vamos para o topo da Serra da Paceira Vai Raito manda bala aí Raito O que que você achou da trilha? Maravilhosa Simbora a Serra da Paceira Isso Em parceria com o Curta Gilberto aí Paceira Nosso apoiador O homem do facão Cuidado Muito bem Raílton Chama Aqui É Raílton Por aqui Tem um caminhozinho Aqui ó Pega o caminhozinho Vem logo Luiz Olha aí gente Super Radical Aumenta a marcha Pega Simbora safari Simbora safari aqui Estamos aqui com a galera que enfrentou um solão danado Se você conseguir Subida a Serra da Paceira E o desafio Não tem Tem que vir para cá Com a gente mesmo Já tem os assuntos da data aí Descansar um pouquinho e já vai descer